Eu sempre tive um instinto assassino Nunca segui o aviso excluído desde o ano quinto Alimento o que sinto, não vivo bem sorrindo Sei que é na sombra o estilo que apareço vindo Sei que sou um cara errado, um cara amargo Um cara amargurado, uma ovelha negra é fato É real esse relato, eu odeio carrapato Se querem me odiar, eu quero ser odiado Esse é um tipo de vídeo que eu não estou noticiando nenhuma notícia Não estou fazendo nenhum react especial Sobre alguma música, sobre alguma batalha que saiu agora Mas estou aqui pedindo pra vocês, pedindo ajuda de vocês Pra gente se unir e eu vou mostrar o poder da militância nesse vídeo Primeiramente quero que você se inscreva no meu canal Que você curta o vídeo e ative o sininho Porque é muito importante pra mim ter resultado nos meus vídeos Se você gosta dos meus vídeos, o seu like, a inscrição e o sininho ativado É importantíssimo Porque daí as views não decaem Elas sempre mantêm pra cima Porque você está sempre assistindo o meu vídeo E está automaticamente passando ele pra frente Então o que acontece gente? As batalhas de rima, que são uma coisa cultural incrível Que vem tomando uma popularização gigante Desde 2012, 2013 Que é uma coisa realmente incrível Está se tornando uma merda Está se tornando uma vergonha E está começando a decair e se misturar Estão acabando com a nossa competição Por causa de hype, de dinheiro E colocando isso de uma forma Em cima da competição Um entretenimento E isso não é legal pra gente Os MCs não ganham dinheiro com isso Eles ganham fama E com a fama automaticamente Eles podem fazer dinheiro Muitos já fizeram, entendeu? Isso é da hora O que eu estou falando É que a competição está acabando A gente não compete mais, mano Isso é realmente triste pra caramba Antigamente a gente pegava os MCs Eram 16 MCs Faziam uma competição ali Tinha jurado e tudo E era sério o bagulho Era pra quem era mais agressivo Quem machucava mais o MC adversário Com palavras Era um debate de rimas Usando rimas um debate de ideias Acima de tudo E hoje isso não acontece Entendeu? Hoje você tem que se desculpar Com as rimas que você manda Você tem que se adaptar Ao politicamente correto O que é algo vergonhoso Você não pode falar da mãe Não pode falar do pai Não pode zoar Chamar o cara de viado Você não pode ofender Uma mulher MC Porque tudo é mimimi É homofobia É machismo É racismo É fascismo Mano, a gente tem que parar com isso Então eu estou pedindo ajuda pra vocês Que são de direita Ou são antipoliticamente correto Antipoliticamente correto O que é maravilhoso Se você é assim Pra gente não deixar mais passar Isso O que eu estou falando? Mano, comentário Comentário é tudo Vocês tem o poder aí No teclado de vocês Ou no celular Entendeu? Independente Vão em todas as batalhas Que vocês assistirem daqui pra frente Que tiver vitimismo E comentem lá Deixa o dislike Deixa o dislike E ataca E mostra que a gente não aceita isso Até a gente não quer assistir isso Porque se você Se a gente quer a massa Não fazer esse tipo de revolução Pela internet Sinceramente Os MCs vão ser prejudicados Os vitimistas Ovacionados E a gente vai ter Umas batalhas Sem graça nenhuma Simplesmente Censura traz censura Não dá pra mandar O freestyle real Não dá pra se atacar É por isso que as pessoas Gostam tanto da batalha do tanque Porque a batalha do tanque Não tem mimimi Não tem regra, velho Eu achei tão foda, tá ligado? Porque eu assisti Uma batalha do Choice Lá Eu achei contra o Budapunk Na batalha do tanque E velho O Choice O Kant só falou Aze Contra o Choice Uau Deu aquele bafafá na aldeia Porque eles deixaram Politicamente correto Ser introduzido lá Entendeu? Eles deixaram ele entrar E a batalha do tanque Nunca deixou É por isso que deu o Choice Ficou tão ofendidinho Com uma palavra Que o Kant Falou na batalha da aldeia Quando foi pro tanque O Budapunk Esculachou ele Mandou bilhões De ataques pessoais Debochando Da cara dele Não pode fazer nada Porque lá O tanque não aceita Politicamente correto Ele Mano Não deixa nem Nem questão disso Tá ligado? Eles não tão nem aí Mano Eles deixam liberdade Da rima O Choice Ficou tudo assim Olhando pro lado Pra ver se alguém Socorria ele Por exemplo A plateia Falar tipo Nossa E pegar e censurar O Budapunk Mas não Todo mundo tava dando risada Todo mundo curtindo Assistindo a batalha O Choice teve que se virar E ele perdeu a batalha Tá entendendo O que eu tô falando? Então a gente tem que Fortalecer isso E fortalecendo isso A massa Reclamando Não aceitando Politicamente correto A batalha da aldeia Como todas as batalhas Vão ter que se adaptar E vão ter que tirar Essas regras idiotas Pra gente poder Se divertir assistindo E a gente se divertir Assistindo Curtindo A gente vai conseguir O resultado que a gente quer Comentando Revolucionando Militando E está aí O poder da militância A militância O ativismo Contra o politicamente correto É o segredo Para que as batalhas De rima não se estraguem Então se você concorda Comigo Deixa o like E mano Reforçando Toda batalha que você vê Que tiver vitimismo Que tiver o politicamente correto Que tiver o pessoal Ali da esquerda Chorando ali Na batalha em si Tá ligado? Você comente lá E critique Diga que rima Ganha de rima Esse é o nosso lema É assim que Orochi Conseguiu Revolucionar E trazer Para todo mundo A cultura Das batalhas Que antes do Orochi Sinceramente Não era Não era fácil De se encontrar Hoje graças ao Orochi Como vários outros Mas o Orochi Foi uma das pessoas Que mais revolucionou A cena Na minha opinião Porque ele trouxe A gastação Trouxe todo esse clima Para o Youtube Trouxe Fez Pegar Viu pra caramba E daí começou A popularizar o negócio Tá ligado? Então é desse jeito Que a gente vai conseguir Trazer de volta Os velhos tempos De batalha do Tan Pra cá Onde eu não tô falando Só de gastação Tô falando de ideologia Mas tô falando de tudo De batalha de San E isso está se perdendo As batalhas estão Ficando muito chatas Depois do Cid Pedir desculpa Lá porque atacou São Paulo Que bagulho chato Isso começou lá atrás Quando o Cid pediu Desculpa Porque atacou A batalha do Tan Isso é bagulho ridículo A rivalidade É o que causa O entretenimento E na ficção Ali gera a competição Isso é maravilhoso A gente não tem que Deixar isso acabar Então está aí Explicado o poder Da militância Do ativismo Nos comentários Não deixem passar nada Não aceitem Vitimismo Nas batalhas Eu tenho 9 mil inscritos Estou chegando a 10 mil inscritos Se todos vocês Que estão me assistindo Concordarem comigo E não deixarem Esses esquerdopatas Vitimistas do caramba Se apropriarem Da nossa cultura A gente vai fazer revolução Então siga meu conselho Toda batalha Que tiver vitimismo De deslike Comente lá A sua opinião E não deixe Essas rodas de rima Que tem canais famosos Introduzindo em Politicamente correto Porque é você Que não vai ver Rima decente Você que vai perder Batalhas de sangue Por causa dessa nova Cultura de merda De politicamente correto Introduzido Dentro das batalhas de sangue Rapaziada É isso O vídeo de hoje Se inscreve no canal Ativa o sininho E dá uma olhada Na minha última música Que está no primeiro link Da descrição Se você concorda Com as minhas ideias Minhas redes sociais Estão na descrição Me siga lá E vamos continuar Trocando ideia Vamos continuar Revolucionando o movimento Com os ideais de direito Eu sempre tive um instinto Assassino Nunca segui o aviso Excluído Desde o ano quinto Alimento o que sinto Não vivo bem sorrindo Sei que é nas sombras Tio que apareço vindo Sei que sou um cara errado Um cara amargo Um cara amargurado Uma ovelha negra é fato É real esse relato Eu odeio carrapato Se querem me odiar Eu quero ser odiado